Escrava Adornáutica Egípcia Que morreu na construção das pirâmides Tenho que fazer bem o cálculo Porque se eu der energia basicamente ilimitada Que é o que isso é aos seres humanos Se não houver consciência ambiental Ainda pior em menos da questionete Burnout Greta Stark Há 200 Moldavos lá, é verdade Mas estão super inseridos na comunidade Têm boas casas, têm bons trabalhos Os bailiados adoram, não estás a ver E eles ficaram tipo à toa, até ouviram-me a falar Ai eu vi a notícia, fiquei tipo É esta certa? É que eu estou bem, eu não quero sair daqui Ai se está escravatura Eu caio no isto para sempre Eu estou bem aqui, não me tirem daqui Eu estou português Eu li, eu li Eu preciso, está bem, se macho um bíblor Eu sou o que Então eu pensei no super herói Que eu acho que faz falta Às pessoas, que é o fact checker Estás a ver? Ok Inspirado no Bessa Mas não és tu que és um péssimo fact check Encontra um conto Acrescenta um ponto É um ditado mais velho que os meus avós Mano, porque as pessoas Mano, eu contra mim falo Nós temos uma necessidade estúpida De inventar coisas Uma coisa é tu contares uma merda Que não vai prejudicar ninguém Outra coisa é tu contares uma coisa Que vai prejudicar pessoas Somente por um bocado de De atenção Estava uma volta grande Porque uma pessoa Se tinha suicidado em um ponto alto E caiu na rua Certo? Certo Eu não vi Nem isso a acontecer Nem vi o corpo Nem vi nada Foi medido por um polícia Sim Polícia podia estar a mentir Se essa mentiras Que há o fact checker Não, mas o fact checker Era o que é que me diria a mim Ele sabia que eu estava a dizer A minha verdade Que era mentira, no fundo A B, e porquê que é a B? Porque... Porquê que é a B? Porque é uma pessoa que... Consegue ver os dois lados Exato E ele é chamado em situações oportunas Imagina, estás na cama Sim Estás a ver Estou-me quase a ver Estou-me quase a ver Não estás E aparece lá Não está nada Está sempre E ela está sempre Ou ela Estou-me sempre Não estás nada De ser sincera Ai É a primeira vez que isto me aconteceu Sei sincero Vieste nas calças Acontece Olha lá para a frente Eu estou-te a conversa Estás mesmo de malucos, meu Onde todo... Um gajo que controla fogo O que é... Um gajo que aparece Com toda a verdade do mundo Tá pronto É estúpido, mas... Ele não era pelas pessoas Era pelo planeta Ok O que era do pana Então imagina Mas o... Ele era pelo planeta Mas... Não, não, não Era pelas duas coisas Mas no planeta No global Se ele estivesse ligado À natureza À força vital do planeta E aos animais Ok E às pessoas Ele provavelmente Acabaria por matar humanos Houve Porque ali é Uma linha temporal paralela Num IA Em que ele está É isso E ali é a outra Porque o que está a acontecer Neste momento Está a acontecer Noutra dimensão Noutra dimensão Noutra dimensão Porque as pessoas não existem São matéria Só Matéria É do autoconsciente Se estás a ver o que seja Eu não estou a dizer Que a Carreia Grauda Sabe o que está a fazer Porque não Aliás Ainda hoje falava Com um amigo meu De um estudo que fizeram Em que puseram Chimpanzés A escolher ações E os chimpanzés Foram melhores do que Uma porcentagem absurda Acima de 80% Dos fundos de investimento Ok Os lobos do Wall Street Desta vida O mundo Pelo menos É o único bem Chega passar-me Tanto nisto É que eu não estou a ziado Estou a ziado Eu vou até ao fim do mundo Vou até ao fim do mundo Isto é de lé Não, só a segunda 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 Começa O rodo Não Não Fica para o tal Tá Tem que ser que o Jair morre Para não dizer O mundo Digo O planeta A sociedade O universo As pessoas Têm problemas E nós Nós enquanto humanos Gostávamos de resolver É para isso que existem Fantasias sobre super-heróis Qual era o problema Que o teu super-herói Resolveria, Castro? Ah, eu vou começar eu Sempre eu começo também Queres que comece eu? Começa tu Eu não começo Mas espera, espera Também tu tens Tu também tens ou não tens É resolver Antes de mais Antes de mais Dar o cumprimento Aos nossos ouvintes Exato Estou um domingo Acabaram o comerboçadinho Se não seja tarde Espero que estejam a ver Estas horas Deixem like no YouTube Partilhem com os vossos amigos E como é que eles dizem? Partilhem com os vossos amigos E quê? Comentem E pá, e digam E pá, e escrevam Se quiserem Também se não quiserem Escrevam o vosso super-herói favorito Não, como é que Se vocês pudessem criar um super-herói Como é que o criavam? E para quê Que esse super-herói serviria? Porque por exemplo O Homem-Formiga Serve para quê? Para tracera? Não, não, não Para fazer uma task Muito específica No universo Se não é que nós Nós combinámos Que íamos fazer isto Com base Num super-poder Sim, sim Eu tenho um super-poder Foi Eu preciso De um problema Para ser resolvido Porque é o super-herói Que daria mais jeito ao mundo Não é assim Uma coisa confabulada Mas estás a pensar Num mundo em que haviam Vários super-heróis Não, não, não Eu pensei Num poder Num indivíduo Para uma situação Que pudesse beneficiar O mundo na sua globalidade Numa situação específica? Não Ah, ok, ok Para beneficiar o mundo Ok Ah, eu tenho um perfeito Não, eu pus para uma Associação específica Que se abre ao mundo Em todas elas Então diz-me Não, não quero suprimir Pronto, queres que seja Não, é suprimir Tu Para ver se entendi bem O exercício Não é se entenderes-te bem Tu fizeste uma interpretação Daquilo que conversámos E certamente Darás alguma coisa Ora bem O nome deste super-herói É Burnout Ok Mas isto é só Para meter clickbait No título Porque o super-poder Da Burnout Do que for Era o overwork Hã? Não Era criar Fazer fusão nuclear Ou seja Pegarem dois átomos E fundi-los Sim Ok Porque isso Tu super-herói cabelo Tu super-herói Os avó Os Tu super-herói É o Burnout Neste caso O poder dela Era fazer Fusão nuclear Sim Ok Ok Porquê? Tu tens energia nuclear A que nós usamos É de Sisão nuclear É de separar Átomos Eles juntavam Isso tem muitos problemas Primeiramente a radioatividade Que nós conhecemos A fusão nuclear Não tem esses problemas Se vocês quiserem começar Se eu Começou isto de maneira nerd Desculpem Não, está bom Está bom A fusão nuclear Não tem esses problemas Gera muito mais energia Ok Porque é que nós não usamos isso Porque nós Não arranjámos ainda a maneira De o fazer Sem gastar mais energia Do que a que acaba Por ser produzida Que é uma quantidade absurda Se o super-herói tivesse isso Resolvia a crise energética Tu não querias um super-herói Tu querias um escravo Não Para estar sempre a fazer O átomo O que eu te estou a dizer É que não tem Isto está sempre a fazer Estou a dizer que é uma pessoa Que faz tipo E fundiu átomos Ok Então o super-herói É só estar lá dedos Eu estava tipo assim Sim Cargas tem aulas Sim Era o super-herói dele Mano tipo Ok Para mim uma das grandes falhas Dos super-heróis Da lógica dos super-heróis É que É que só servem Num evento cataclísmico Ou num Ou contra um vilão Também um evento cataclísmico Contra um super-vilão E depois cria Aquela O super-vilão É ambiente Aquele efeito Exato Não Não é o ambiente As crises ambientais Sim No caso É o algor da Marvel A verdade é sim Agora se pensar isto Numa lógica mais planetária Do que humanista Se pensar em algo Para além dos seres humanos Tem que fazer bem o cálculo Porque se eu der Energia basicamente ilimitada Que é o que isso é Aos seres humanos Se não houver consciência ambiental Mas eu não gosto Ainda pior emenda Que sonete Burnout Greta Stark Isso é mais sonante Mas vamos com o Burnout Eu gosto Mas como é que Para começar Preciso agora Vamos dissecar o Burnout O Burnout Serve para dar estabilidade Olha o Burnout É tudo Não 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 Porquê Não Calma Calma Não 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 Porque eu estou a imaginar Estas horas Não é isso Não 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 Tem que ser uma personagem Vais dizer Isso é a coisa mais Hollywood Que há É assim Indefinido Não binário É indefinido em termos étnicos Etc Agrada a gregos e a troianos Não Tens que assumir Que aquela pessoa É qualquer coisa Portanto Tó espera Que tu definas essa pessoa O Burnout Como é que chama o Burnout Porque o Burnout Desculpa Os super-hóis têm um nome Ok Spider-Man Ok Peter Parker Super-homem Burnout Clarkant Aquele filme Burnout Era Uma Escrava A Burnout Egípcia Egípcia Que morreu na construção Das pirâmides Foi em Qatar Olha Só Porque os egípcios Veneravam o sol Como um deus Já não me lembro agora Qual era Acho que era o Ra Não O Ra não era Não Pronto Mas Bessa Vê aí por favor Os egípcios Veneravam esse deus Também podia dizer Gregos Mas aqui no caso É mesmo nesse contexto específico E havia ali um processo Metafísico Era o Ra Sim senhor Pronto Eu me parecia A fusão nuclear É basicamente o processo Que acontece No núcleo do sol Ok Portanto É a bênção solar Sobre Burnout Tu estás a inventar tudo Neste momento Não estava Não estava nada Assume que sim Por isso é que cheguei Deu a hora atrasada Mas escreveu Esta merda no carro Pronto A Burnout Mas ela tem que ter um nome Prime Realista Agora não quer ser Problemático Chamava-se Sara Ramzes Sara Ramzes É um nome egípcio Como Ramzes? Ramzes é um apelido egípcio? Não é o nome de um De um deus Eu percebo Eu percebo A cultura egípcio É como podes calcular Mas tinha escravos A lavar-lhe os pés Pois era É isso que estava a pensar Mas pronto Mas pronto O nome Como é que chamava aquele Amsic? Pronto Está bem O nome da pessoa Não importa Já tens o nome É Burnout Mas repara Não Porque o que eu estou a dizer O que eu estou a dizer É que Isto Aqui não importa Qual é que é a dupla identidade Porque não há uma cena cataclísmica Há uma pessoa que pode Verdadeiramente salvar o mundo Entendes? Não é um problema real Que existe Não é um problema Para o qual Logicamente Em termos narrativos Os super-heróis foram construídos Correto? Sim Mas a Burnout Sim Como é que ela foi escolhida? Caiu Morrer à tora Como é que ela foi escolhida? Isso é um mistério Porquê? Porque morreu soterrada Há O que é? Seis mil anos atrás? Espera aí E foi apanhada Morreu soterrada E como tinha aquela energia Não precisava de comer Nem nada Tinha aquela energia dentro dela Ok? Mas ficou soterrada Debaixo de transpir Ah, mas só saiu Agora Há uma razão Ok Ou então o impacto inicial Foi tão pesado Que ela ficou viva E depois Olha, saiu Porquê que é uma mulher? E não um homem? Não sei Não uma pessoa não binária É uma pessoa não binária? Sim É? Não, porquê que não é? Porque é que Porque eu não sei Queres agradar ao sexo feminino Está a ver isto? Não sei Explica-me Não sei Só estou a perguntar Ele disse que era feminina Por tua influência Por minha influência? Sei lá Porque Sei lá, mano Porquê que ela controla Porque ela Não sei Há algum paralelismo? Eu não sei Há paralelismo? Vocês estão a ver Por ser uma mulher? Não sei Ah Não Mas pode haver Podemos arranjar um paralelismo É só pensar Um bocado também Temos cabeça para pensar Porquê que a burnout Já ia dizer Porquê que a Sarah? Porquê que a burnout É uma mulher? Está a ser porquê? Sim Está a ser porquê? Como é que chama aquela gaja De uma espécie de Renata Câmara Uma espécie de Renata Câmara Mas do Egito Do Egito lá Daquela altura E como era mulher Foi capturada Foi apedrejada Apedrejada Em praça pública E foi mumificada Mas primeiro Vou umas pedritas Achas que alguém Que é apedrejado É mumificado? Claro que não Porquê? Então porque a mumificação É uma forma de manutenção De preservação Não é para qualquer pessoa Que acho que é tornada impossível A partir do momento Acho que não podes fazer isso Tipo se tiver o corpo todo aberto Também é verdade Mas pronto Era uma mulher contra-sistema E se hoje em dia Uma mulher tem dificuldade Em ser contra-sistema Em algumas terras Nomeadamente o Catar Onde vai ser realizado O Mundial de Futebol Há 6 mil anos atrás No Egito Não sabes Estás a assumir Estás a assumir Que era uma cultura Muito mais retrógrada Estou a ser porcentuosa Mas vamos imaginar Que era Porque também estamos A imaginar super-heróis E estamos a imaginar Que uma mulher Estava a fazer o trabalho físico Sim De carregar pedras E não haveria Não haveria escravas A carregar pedras Acho difícil Porque eu não acho Em termos físicos Mas havia velhos Sim Vai haver Vocês pensam mesmo Que eram humanos Atenção Olha vai começar O gajo das arquitetas Essa nem vai Havia também Uma câmera Agora apontada Não Que imagina Tu vês as representações pictóricas E não vês mulheres Nenhumas Ponto Ou pelo menos Possas identificar Fisicamente Claro que havia mulheres A fazer aquela O Castro O Castro Porque as sociedades Eram também Divididas Mas haviam mulheres Envolvidas de alguma forma Ela podia não estar Ativa Claro que sim É o que eu estou a dizer Mas eu quando disse isto Pensei Pensei que estaria A carregar pedras Ah ok E certamente haveria Até só Certamente haveria Mas era pouco comum Ela pode ter sido estorrada Eu vou dizer a verdade Porquê que é a mulher Por causa da inspiração Porque a minha inspiração nisto Foi Uma heroína que é Captain Marvel Cujo filme é de piores coisas Que já se viu Ah Mas que Mas pronto Para ser o melhor filme Porque ela Porque o poder dela Basicamente é a energia limitada E usa para aquela javardeira Para arruentar naves Sim Não mas eu concordo Eu acho que E uma mulher E uma mulher ter esse poder Acho que era Ficar melhor Ou seja Para um futuro filme De super-heróis Percebes Acho que a mulher Encaixa melhor aí Mas tu pensaste Na produção cinematográfica? Sim pensei Pensei Então Então quem é que era a atriz Que fazia aquilo? O que é que é o tua O que é? Em que é que isso influenciou A tua escolha? Em ser uma mulher? Não Na produção cinematográfica Passando agora para a tua Para o teu herói Sim Sim Há uns termos atrás Há uns termos atrás Como quem diz há Pai três semanas Houve um artista No Twitter Que neste momento Já apagou o Twitter Que o gajo é moldavo Por isso é meu conterrâneo Eu posso falar mal Que escreveu O gajo faz parte Da iniciativa liberal Não sei como é que ele se chama Escreveu que 200 moldavos Estavam em Serpa A serem escravizados Escreveu lá Recebi informações Ou escreveu-me ao ouvido Para começar Para começar qualquer pessoa Que escreveu uma frase Escreveu-me ao ouvido Acho que é Mas pronto Mas escreveu uma coisa assim Que é 200 pessoas A ser feita escravatura em Portugal É horrendo Portanto há um tema transversal aqui O que é? Escravatura Sim Há um tema transversal É horrendo Mas foi escrito no Twitter Normalmente Quando escreves as coisas no Twitter Vai ver Ainda mais em Serpa Depende É uma pessoa com Com posicionamento político Eu acho que o bacana era da ELO Mas tinha alguns seguidores Tinha quase 5 mil seguidores Tinha até Ou seja Uma pessoa com 5 mil seguidores A falar de escravatura A dizer Em Portugal há este Imagina Se eu sou agora O Castro O que eu te estou a perguntar É normalmente Tu dizes Normalmente as coisas Passam Ninguém dá por elas Não As pessoas eram todas por elas Foi viral Normalmente Não sei se normalmente É assim Depende da pessoa que diz isso Da posição em que está Ok Mas esse bacana escreveu isso E foi muito falado E realmente Pronto É horrível E ontem e ontem O Express Fez lá um Express Fez lá uma reportagem Em Serpa E há 200 moldavos lá É verdade Mas estão super inseridos Na comunidade Ok Têm boas casas Têm bons trabalhos Os bailiados adoram Não estás a ver E os caras Tipo à toa Até ouviram-me falar Ah eu vi a notícia Fiquei tipo É esta Serpa É que eu estou bem Eu não quero sair daqui Ai se está a escravatura Eu caio Isto para sempre Eu estou bem aqui Não me tirem daqui Eu sou português Eu sou português Eu sou português Agora vamos lá ver uma coisa Não filmaram todos Não filmaram todos os moldavos Agora também defendo Um rapaz Que não tem que ser defendido Mas tipo Não filmaram todos os moldavos E é sempre uma reportagem Há uma seleção E eu tenho sempre Ok Se calhar podem algumas pessoas Deleitar a sofrer escravatura Ou neste caso A serem A serem Exploradas Exploradas sim Mas não era no nível Que ele tinha falado E as pessoas E naquilo que a reportagem Mostrou ninguém é Ninguém estava a ser Ou seja Então eu pensei No super-herói Que eu acho Que faz falta Às pessoas Que é o fact-checker Vais a ver? Ok Inspirado no Bessa Mas não és tu Que tu és um péssimo fact-check Mas inspirar Que é Mas atenção Isto aqui tem muitos Tem muitas nuances Deste meu super-herói Ok Porque tem um vilão também Ok Como é que chama o vilão? Desinformação Não, não, não Vocês estão tocando Fake news era bom Fake news era bom Hum? Desinformação O buaitens Que é boato em latim Estás a ver? É espalhar boato Ai buaitens Buaitens É boato em latim Que é o buaitens Ok E o buaitens Sim É uma espécie de É uma espécie de 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 venom De venom Que é um parasita Que a vítima em todos nós Todos nós temos esse parasita Ok Que é Lançar boatos Uns mais outros milhões Estás a ver? Aquele bacano Estava todo de venom Estás a ver? Todo, 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 todo Full force Estava todo Mas todos nós temos essa merda E nós? Que é Aquela parte em que vamos mentir Vamos carregar um bocadinho Sim Só que Quando são em poucas medidas Não ninguém se aleja Agora quando é muito Faz falta o quê? Vir uma pessoa que diga Não, não Isto é falso E comprovar Ou seja O fact checker Bro Era Simplesmente uma Ah para começar Só sabia de coisas Imagina se tu matasses alguém E se ninguém visse Só a pessoa que tu mataste É que viu Essa pessoa não podia fazer nada Espero não poder fazer nada Ninguém viu Mas só há uma coisa Como é que ele sabe? Pois, como é que sabe? Não sabe A única pessoa que sabe é o Bessa Não, ok Como é que ele sabe? Ele sabe tudo Tudo que seja domínio público Mas o domínio público É uma questão difícil, não é? Imagina Ele tinha uma base de dados E conseguia pesquisar na internet Instantaneamente Ao milésimo Era esse o supermercado dele Mas como é que tu sabes Que o que foi parar a internet Não, não, não Ele tinha a verdade Desculpa lá Se o teu supermercado Cria energia nuclear Para os dias do meu Sabe a informação de toda Não, é diferente Desde que duas pessoas saibam É completamente diferente Desde que duas Ok O critério Agora há um critério metafísico Ah, duas pessoas saibam Mas é que tu sabe Estou-me contando assim Castro Se as palavras Roubei-me a stracar Eu já sei Ele sabe O gajo sabe Se tu não contadas a ninguém Ninguém sabe Ok Ou seja Quando se espalha um boato Assim um bocadinho mais denso É que as pessoas nem sequer sabem bem Do que é que estão a falar O Boitens aparece O Boitens na Boitens está O Fact Checker aparece E como é que ele resolve? Se esse boato Ninguém tem a certeza dele Ninguém viu Ah, porque o E ele o estás a ver Ele tem que Sabes aquelas merdas Que tu vais a um shopping Como é que chama? Chego aí Não, bro Não, mano É um plasma Ele tem um plasma Estás a ver E ele mostra O que é que se passou No exato momento Imagina um Google Maps Que chunga Mas isso não explica o poder Porque ele mostra as imagens Imagina Se tu roubaste Ele vai-te mostrar a roubar Mas não precisas contar a ninguém Então Não, mas ele sabe Ele mostra Ele tem acesso à base De dados do mundo Imagina E ele vê tudo É Deus Estás a ver Aquela cena O olho Sabes A difícil do horário Sim Que sabe tudo Vê tudo Pronto, ele vê tudo Ele sabe tudo Mas só sabe Se virem duas pessoas Se virem só uma pessoa não sabe É segredo Estás galado Virem Se 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 virem Diz alguém Pumba E esse pequeno Estás a ver E o fact checker Ajudava E aparece e diz Não, não, não Tu andaste No máximo Ok E esse bate Agora imagina Que esse bate Que é um bate pequeno Mas que pode estragar A vida de uma pessoa Sim E se eu te disser Que fiz uma coisa E o fact checker Tinha de estar em todo lado Era disto O fact checker Andava sempre para um lado O fact checker Precisava que a burnout Lhe andasse a dar Escalinhos no rabo Para andar mais rápido O fact checker Tem super poder O fact checker Bro Tu tinhas que meter Cinco velas no chão A fazer um pentágono Estás a ver E ele apareceu de nada Mas se tu fizesse Em Gondomar Eu fizesse Em Porto E ele é É uma entidade Então pode aparecer infinitos Mas pode aparecer infinitos Pode aparecer infinitos Não pode Ok Mas pode aparecer Até um certo número Qual é que é o certo? Se for 7 bilhões Pessoas E só serve para Para seres humanos Não serve para macacos Por exemplo A gente tem estruturas sociais Está bem Mas são sim Há boatos Há boatos Pois há boatos Não é um nível de Porque eu acho sinceramente Que um dos maus da humanidade É esta capacidade Que nós temos De inventar merdas Quem conta um conto Acrescenta um ponto É um ditado Mais velho Que os meus avós Mano Porque as pessoas Mano Eu contra mim falo Nós temos uma necessidade estúpida De inventar coisas Sim Tu então Sim Não é verdade Eu contra mim falo Mas uma coisa é tu contares uma merda Que não vai prejudicar ninguém Outra coisa é tu contares uma coisa Que vai prejudicar pessoas Somente por um bocado de De atenção Percebes? Pá Eu tenho E porquê que isto me afeta muito? Não me afeta Mas é mais próximo de mim Porque eu sou mentiroso Então eu às vezes percebo Porquê que este gajo está mentindo Porquê que este gajo é mentiroso Porquê que esta pessoa fez isto Só que Quando tu vais Se tu disseres Olha Consigo engolir 4 bananas ao mesmo tempo Tipo É peta pode ser Mano Mas tipo Não está a prejudicar ninguém É um skill altamente Se dizer Eu via isso nem festas Eu curti Estava a beber uma pessoa Engolir bananas Tipo E é na boa Estás a ver Outra coisa é tu Teres Ganhar estatuto Ou seja o que for Por um bocado Por mentir Por Estares a dizer uma mentira Tipo Ridícula Estás a ver Como aquele bacano Que disse que teve O telemóvel Com o presidente da Ucrânia Merda estúpida Estás a ver Somente por Porquê E a pergunta é essa Porquê que nós mentimos Porquê que nós somos alderabões Às vezes é para te proteger Às vezes é para manter um status Às vezes é só para te divertir Tu Em particular Por exemplo Há pessoas É só diversão Sabes que às vezes Eu já estive às vezes em casa Com os meus pais Mas acho que a parte das coisas É status Pois Mas Mas Lá está Quando é para status Eu acho que isso é Quando é para status Tu vais influenciar outras pessoas Certo? Certo Eu muitas vezes Quando era mais novo Eu sentava à mesa Com os meus pais a jantar E inventava uma história qualquer Estás a ver? Como é que vai? Eu estava a mentir bro Estava a mentir E se calhar o meu pai Foi contar a um amigo A minha mãe contou a alguém Estás a ver Isto aconteceu Mas tu tentavas Que essa história Não prejudicasse ninguém Sim Mas eu Sim Mas a minha mãe pode prejudicar Porque a minha mãe pode passar por mentiroso Claro Então tu vai prejudicar alguém E mesmo que não seja Pode haver uma interpretação errónea Dessa história À terceira ou quarta vez Que é contada Por exemplo E já afeta Ou à primeira E já afeta Olha Eu vou dizer o último que eu disse Estava a falar Mas já houve cenas assim Já houve pessoas Por exemplo Acusadas E até presas por crimes Que não cometeram Porque há uma história qualquer Que não bate certo E alguém inventa Ou as próprias pessoas inventam Sabes que é a última que eu fiz Porque eu vi uma notícia Não sei se é verdade ou mentira Com que a Starlink Destruiu um satélite russo Eu vi isso em rodapé Mas nem sei se é mentira ou não Eu vi essa notícia Estava a jantar com os meus pais E meti a sapeta E tipo É 20 minutos A falar dessa sapeta Estás a ver? Para construir toda uma narrativa A outra dessa sapeta Mas eu já estava a destruir Mano Tipo Já estava a inventar Ué merdas Porquê? Estava a dar-te gozo Não Não sei porquê Porque é-se imaginativo E gostas de expressar Não sei Eu acho que é para não falar de merdas Estás a ver? Coisas reais Palpáveis Ou seja Na verdade és pior do que o Tiago Betancourt Que discutimos no episódio do Patreon Se calhar Não sei Mas pois Na verdade és mais valete Porquê? Porque sou Constante inventário Constante inventário Eu acho Em 30 horas Armado Até os dias antes Não sei mano Se calhar Mas pronto Acho que o fact checker Era um excelente superior Posso colocar uma questão? Podes Imagina Há eleições As pessoas Às urnas E E os votos são contatos Sim Certo? Pois são inseridos Num programa Sim Pronto Que junta tudo É tudo tratado Informaticamente Colocas o voto físico Mas há processamento digital Nesse programa Em que são inseridos os dados As contagens Interfere um hacker Um só Sozinho Ok? Interfere E altera os resultados da eleição Sim Ok Depois A eleição Vai ter os resultados do hacker O fact checker não vai saber Não Ok? Não vai Temos que valorizar As pessoas que se esforçam Calma E depois E depois E que atuam sozinhas Exato Se ele tivesse dito A alguém Mesmo se fosse por escrito Qualquer forma de comunicar A outra pessoa Que ia fazer aquilo Ou a outra pessoa Que estivesse a fazê-lo com ele Qualquer pessoa Qualquer pessoa O fact checker sabria Ok Só se O resultado da eleição Passa a ser aquele Sérgio Pois é É aí que eu vou O resultado da eleição Passa a ser aquele Se ninguém é matar questões Não há questões O resultado da eleição Passa a ser aquele Mas depois Há pessoas que duvidam Apareceu o fact checker E o que é que o fact checker Ele não sabria Que aquilo tinha sido Se fosse só uma pessoa Não sabria Não havia fact checker Se soubesse Se soubesse Mais pessoas Sabria Pronto Mas se fosse só uma pessoa Só uma pessoa Porque o fact checker Não é mais pela verdade absoluta É mais contra as petas Percebes Percebes Toda É tipo A verdade O que é que é a verdade absoluta? O que é que é a verdade Neste caso? É mais tipo Tu estás a mentir Sobre uma coisa Obviamente que Ou seja A pessoa tem que estar a mentir Não precisa estar a mentir Aqui ninguém estava a mentir Sim Mas se Sim Não estava a mentir Mas ele sabe essa verdade Por isso o fact checker Já não pode ser bem Para essas merdas Estamos a construir a personagem Ok Ok O Chico está a fazer-te Tinha que ser só petas bro Neste caso Por exemplo Tinha que ser só petas Tinha que ser só petas Então o fact checker Sabe a verdade absoluta Sabe a verdade absoluta E tenta quando há ganha Transmit algo que não seja A verdade absoluta E agora onde é que estabelece O limite? Vou testar esta cena Vou testar esta cena O que é que é verdade O que é que é mentira Em alguns casos Existe o Olha Ainda hoje morreu uma jornalista Arapi Afga Achou Não, não Desculpa Afga nada Afga não Da Palestina Sim Palestina Imagina isto A casa era a grande A clássica Pois era Pois era A cara dela A cara dela Quando apareceu E a voz Bem Enfim Mas pronto Nem vida Problemas que talvez A burnout resolvesse E o fact checker O que é que acontecia? O fact checker Podia resolver isto assim Imagina Os jornalistas morriam Apareciam-nos tal E as pessoas Fomos nós Fomos nós Fomos nós Gabarolas Apareceu o fact checker Não, não, não Foram os realitas Aí já podia Tipo era a verdade Aparecia porque havia um gabarolas Ok Estás vendo Quando acontece alguma merda Há sempre um grupo A reivindicar Sim Imagina Sim Olha Eu hoje Demorei bastante mais tempo A chegar aqui Tive de dar uma volta grande Porque uma pessoa Se tinha suicidado Um ponto alto E caiu na rua Certo? Certo Eu não vi Nem isso a acontecer Nem vi o corpo Nem vi nada Foi medido por um polícia Sim Polícia podia estar a mentir Se tivesse a mentir Chegar o fact checker Não, mas o fact checker O que é que me diria a mim Ele sabia que eu estava a dizer A minha verdade Que era mentira No fundo Como é que ele lidava com isso? Se tu me contasses a mim Sim Isso é peta E se soubesses que é peta O fact checker aparecia Mas eu não sabia neste caso Então não é peta Quem a mentiu foi Agora Quando o polícia te contou a ti Aí é que aparecia Mas ele aparecia imediatamente Logo Não era preciso Com cinco velinhas Não Se a polícia me lhe dissesse Olha Caiu Uma pessoa suicidou-se Apareceu o fact checker Logo a dizer Não, não, não Eu quero que alguém Se dê o trabalho De comentar Vai ser para ir no discord Tipo Os pontos Que o fact checker Já foi Como se moldou ao longo E vai se moldar mais Porque eu acho que é um super-herói É tipo um Shazam Estás a ver? Mas melhora É preciso encontrar A receita perfeita do fact checker É, é É preciso Mas eu acho que tem potencial E eu acho que Com o Como é que chamava Outro bacano Que eu inventei há bocado O Buaitans Sim Dava ali uma Os mentirosos compulsivos Tipo Olha o Sócrates Estava tudo Tchid Waitans Estás a ver? A transpirar Waitans Daquele corpo Era tipo Venom Bro Estás a ver E em que época histórica É que surge o É intemporal Não, não é temporal O fact checker Ou é recente Ou aparece A cada geração O fact checker é criado É criado pelo universo Para contrariar O desequilíbrio Que o Trump provocou É isso Ou é descolhido Porque é uma palavra Que se nos nem serve O fact checker foi criado Por causa do gajo A iniciativa liberal Que fez aquela merda E pediu Estava a dizer Parou O fact checker perdeu Isto é um santo mesmo Mas tem agora um sexo O fact checker é um garanhão Ou é a segunda vinda De Jesus não Não, 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 não Não é Não, 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 não Eu não curto Ele não curto Ele é Então não é nem filho Nem parte de Deus Ele é anjo Não passa de uma trindade Para um quadrado É o filho bastardo de Deus Ado É o filho bastardo de Deus É o não amado É o snow É o Jesus snow É o Jesus snow É o Jesus snow Reza os neves Porque o fact checker é mexicano É E é gay É um mexicano gay Chamado reza os neves Reza os neves Ok 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 E porquê que é gay? Faz-me essa pergunta E porquê que é gay? Eu não estou a pensar nela Porque Não é gay É bi Tu quando sabes a resposta Podias dar aquilo de É bi Que é atirar para cima de mim Não, não É bi É bi Ok É bi Só bi? É só bi Porquê que não é pano? Hã? Porquê que não é pano? Sim Porque é bi Ok É bi E porquê que é bi? Porque... Porque é que é bi Porque é uma pessoa que... Consegue ver os dois lados Exato E ela é chamada em situações oportunas Está vendo? Já viu muita pela boa Já viu muita pela boa Já tipo está... Imagina estás na cama Sim Estás a ver? Estou-me quase a bi Estou-me quase a bi Não estás E aparece lá Não está nada Está sempre puteiro E ela está sempre... Ou ela... Estou-me sempre não estás nada De ser sincero Estás a ver... Ai... É a primeira vez que isto me aconteceu E saca-te-te um papiro Egípcio Que foi a tua bro que lhe deu E saca-te-te Olha, então aconteceu isto Fala-me com a Catarina Com a Rita Com a... Estás a ver? Não és mentiroso Para de mentira Se é sincero Vieste nas calças Acontece Olha para a frente Fact checker é incrível, Bruno Incrível Mas porque... E repara Diz, diz, diz Vou dar este exemplo Tu namoras Cinco anos de relação E atenção Fact checker Reduz Niebes Mournaço Bigudinho Bixicano Tesouro Cinco anos de relação Hoje não está fora Estás a ver? Há um clima Que é fulido haver clima Quando já namoram há cinco anos Mas há clima Estás a ver? Mamãozinho ali Todos chitadinhos Há para ir um Uber Vão para casa Estás a ver? Tu estás tipo aí Hoje quero lhe dar uma coisa diferente Mete-se a peta para esse fact checker Threesome Esse foi o logo que eu pensei Há todo o fact checker Todo o fact checker De repente era tipo o sensei Era uma orgia de fan Era só o fan Toda a gente Pá para se tu queres Claro que queres Olha por acaso Eu nem pensei Nem me lembrei de sensei Sensei E tu Bessa Eu tinha entendido Noutro sentido Peraí Muito bem Castro Conseguimos parte do meu objetivo Com burnout Tipo burnout e fact checking São ótimas palavras de clickbait Ninguém vai perceber Mas vou fazer desenhar os pé-heróis Bessa desculpa Ok como é que interpretaste então E qual é que foi Repara que o Castro Certamente pensou em algumas coisas Mas não foi nada do que disse aqui Tirar da parte tu rejas os nieves Porque acho que é assim tu Eu era controlar o fogo Ok Pá que é filho Posso ter parpalhas sem esqueiro Por exemplo Mas como é que Pronto controlavas o fogo Pronto Era um dragão Podias fazer tudo Tudo que quisesses com fogo Menos água Pronto o fogo Quanto a mim Em termos de superpoder É que é uma entidade Um bocado destrutiva Se tu o controlares não Assim O fogo Deixas-me de destruir alguma coisa Deixas-me de destruir um combustível Controlo total sobre o fogo Mas como é que Mas pronto Se eu te quisesse só queimar o chapéu Eu conseguia-te só queimar o chapéu Bruno tu controlavas o fogo Mas como é que isso Não mas se tu queimasses o chapéu do Castro Na cabeça dele Com o fogo E acabavas-me a cabeça Não E acabavas-me a cabeça Ó Bessa não existe O fogo está a sair tão perto dele Não existe Então tu toca Não tem que ser minimamente credível Se há alguma coisa Se cesses calor Porque imagina o fogo Tu mesmo que só me queimes o chapéu Mesmo que não estejas a tocar Está quente Está quente Ele fica queimado Não é mesmo Pode ser uma queimadura Não pronto Ok Ele pode controlar o fogo Ao ponto de controlar o calor Exatamente A que distância é que tem que passar o fogo Para te queimar o chapéu E nem tocar Pronto Ok Vamos assumir a mesma coisa Mais Está bem Mas assumir o limite dos limites Podias fazer tudo Podias voar Mas é fogo Não é mesmo Podias voar Claro bro Claro Claro que podias voar Como é que voas Então podias Exatamente bro O fogo não tem efeito propulsivo em si Mas a força Não é o fogo Conseguias criar pulsões de fogo Não Tu conseguias Era aquecer o ar Eventualmente Exato Por exemplo Tinhas de ter um Wingsuit Uma cena assim Não precisavas Só fogo Ok mas qual foi a tua interpretação Foi só tipo uma cena Tu gostavas Eu pensava que era Não 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 Eu pensava que era uma Eu entendi que era tipo Num evento catastrófico E achava como Um evento catastrófico E se um evento catastrófico For uma idade de gelo Eu poderia aquecer-se Exatamente bro Ok Se fosse Se fosse Uma guerra Um soldado Que consegue controlar o fogo Na guerra Não é Mas em que é que isso Em que é que isso Melhorava a vida das pessoas Então bro Estavam seguras Não Não havia Não havia guerras Porque era Mas se ele controla tudo Traz vantagem Havia um incêndio Havia um incêndio Na Amazónia Sim Ou então Mas repara Como é que Como é que Como é que Ó Pessa Mas e se Ele fosse contratado Se fosse um Um cenário Não Não Obviamente que era uma pessoa Exemplar Com Completamente Não Olha o fact check Atrás do Pessa Era o ser humano Perfeito Era o ser humano Perfeito Ser humano Perfeito O que é que é Ser humano Perfeito É o Tiago Potencura Se tu achares Que o homem é Tiago Tiago Potencura Tem O número Do sindicato Dos deuses Ok Era uma pessoa Pelo planeta Ponto Era uma pessoa Que o que é Ele não era Pelas pessoas Era pelo planeta Ok Porque era do Pana Então imagina Mas Ele era pelo planeta Mas Não Era pelas duas coisas Mas no planeta No global Se ele tivesse Ligado à natureza À força vital do planeta E aos animais Ok E às pessoas Ele provavelmente Acabaria por matar humanos Pois Não Porque Quero todas as espécies No planeta Sim mas Por exemplo Quero todas as espécies Mas iria matar muitos humanos Para a natureza Tal como é indiferente Matar Milhões de formigas Quando cai uma pedra Não é É absolutamente indiferente É indiferente Se matas Seis mil milhões de humanos Continua a ser uma população gigantesca Sério Tens razão Então não podia ser pela terra Então Porquê Porque tem que ser Tem que ser a favor Então tem que ser a favor De ser humanos Era um super vilão É do Pana Já disse pessoas Animais da natureza Exato E era Pana sexual também Também Ok Era do Pana Ou seja O que tinha que abrir Como é que chamava já agora Pi Pia Sim O símbolo matemático Não, não, não O símbolo matemático O símbolo matemático Sim, sim Porquê que era Pi Porque não se identificava com uma pessoa Ah Não se identificava com uma pessoa Mas tinha forma física Tinha um aspecto humanoide Tinha um aspecto humanoide Porque tem que ter ADN de alguma coisa Parte Não necessariamente Não Ok, mano Estás a falar que um gajo que controla o fogo Tem que ter o ADN de uma pessoa Sim Imagina 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 que o Que o Pi Era mesmo Só o símbolo Pi Era assim uma cena que aparecia E que aí no til Tinha tipo uma chaminha Tipo a cauda de Charmander Tipo Aparecia Contra lá O símbolo do Pi Não é um til Sim Parece um til Eu estou com conversa Está mesmo de malucos, meu Um gajo controla Fogo O que é Um gajo que aparece com toda a verdade do mundo Pronto É estúpido Mas É que eu não Eu não estou a perceber nada Como é que Mas como é que essa pessoa E eu E eu Eu percebo a cena dele Energia nuclear Era melhor para toda a gente E o mundo ia ser um lugar mais sustentável Porque o mundo estava seguro Concordo Obrigado Pronto É estúpido Mas ao menos As pessoas não há regadores Estás a ver Tu queres um isqueiro? É um bico? Estou super herói? É um bico, bro Mano Não, porque também pode apagar fogo Ele não precisa do bico Hã? Ele não precisa do bico Mas ele próprio é um bico Não precisa Mas tu não precisa dele próprio Ele precisa dele próprio Ele não precisa do bico Pai, eu vou dar este exemplo Uma família Está a saber o que é a ajuda do Uma família Ouve-me Uma família Quer passar de Olha, vou estar No Mediterrâneo Estás a ver? Está um barco a afundar-se Obviamente que o meu super herói não ia fazer nada O tu também não Mas Não, depende se desenvolveres tecnologia Que permita Pronto, pode desenvolver Cenas propulsoras O barco está-se a afundar E aparece o pi A boa a ara E chega lá Como é que vai ajudar aquelas pessoas Naquele momento? É boa com elas? Vão-se queimar? Não, que ele controla Se ele te queimava o Desculpa, então não é fogo, bro É a ara Controla o ara Quer dizer, se tu é fogo Vais-te queimar-me Olha, e este franchise é tão mau Que eu esqueci-me que a Skies existe Estás a ver o Fantastic Four? O Tochas Sim, mas a Skies não é Controla o fogo, bro Mas controla o fogo, mas queima Está bem Mas ele não queimaria Está bem, bro Mas como é que isso era aplicável No mundo? Por exemplo, olha Podia ser, ou seja Podia fazer Tech Team com a tua cena E era o fogo Estava sempre Só que tu não precisas disso É só tipo estalar os dedos E já está, não é? Sim Pois é, mano Mas acabavam os incêndios Como é que acabávamos isso Não tens um gajo que queima tudo, caralho Ele disse que ele também podia apagar Ele disse que ele também podia apagar Ele pode controlar o fogo de outras pessoas Sim Não, bom, se houver um fogo Tudo que for fogo ele controla Seja produzido por ele ou produzido pelos outros Ou natural Até Ou seja É uma É uma Storm com Nerve É uma o que é? A Storm Do X-Mania Do X-Mania Com Nerve Tipo só controla uma cena Ela também só controla uma cena É porque a gente controla o tempo Controla a meteorologia Sim, mas só controla a meteorologia Mas se quiser fazer fogo faz Mas não apaga 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 Faz o que quiser Mas podemos ter Pá, imagina isto Isto é o outro super-herói O que é? Isto era altamente, bro Todos nós Tínhamos um dispositivo Quando nascíamos Imagina que o tempo Que a linha temporal Não era nada como nos ensinaram Cada um tinha a sua própria linha temporal É mais ou menos isso que acontece Sim, mas por exemplo Se eu voltar Não, se eu voltar atrás É isso que quer dizer Já vi o DeLorean Mano, é isso que quer dizer Era a teoria da relatividade Imagina A evolução Eu Isto é muito nerd Deixa eu estar Mano, contou a dizer Se eu voltar atrás do minuto É contigo na mesma Sim, mas imagina Se tu e eu Se nós nos fossem plantados Nascessemos exatamente Ao mesmo tempo Exatamente ao mesmo tempo À menor ordem de tempo conseguidos E nos fossem plantado Um relógio super-preciso E morremos exatamente Ao mesmo tempo Os relógios Iam marcar Tempos diferentes Porque a velocidade Aqui anda Olha, estás a ver o Interstellar A velocidade Ok Estás a perceber a cena Envelheces mais rápido Ou mais devagarinho Só que aquilo é Algo visível Nós todos Experenciamos o tempo De forma diferente Consoante a velocidade A que estamos Mas não é isso O que eu estava a dizer Pois não sei Por isso é que eu disse Que era Que era um Estás a dizer Teríamos uma Linha temporal diferente E de certa forma Já temos Sim, tínhamos uma linha temporal diferente E eu disse De certa forma já temos Mas pronto Uma linha temporal diferente Tem nada a ver com o que eu Sim, imagina Eu queria voltar Atrás de 3 anos Há aquele momento específico Eu voltava atrás Estás a ver Sim Mas isso Não ia alterar nada O futuro Percebes Eu podia Experienciar Provavelmente Poderias alterar Não, não, não ia Não ia Eu podia fazer o que quisesse Imagina que eu queria voltar atrás 3 de setembro de 2015 E se chegasse aí E matasse alguém Não alterava Não alterava Não, mas isso é O sempre o paradoxo A viagem no tempo Não é, mas tu não estavas A fazer Tipo, tu viajavas no tempo Mas tu não estavas Tu estavas a experienciar coisas Estás a ver Tu não sabes Imagina Eu agora estava aqui Não tinhas capacidade de interferir? Não, tu interferias Mas não Ou seja, tu tinhas que Imagina, tinhas uma hora Tu não tinhas uma hora E podias voltar para a frente Quando quiseste E tu voltavas para onde estavas Mas tu podias Naquele lugar Fazer o que quisesses Percebes? Sim Mas que não ia alterar O teu presente Como? Porque aí ele ia Por que tu está a dizer que não? Porque ali ia Houve Porque ali há uma Houve Porque ali há Uma linha temporal paralela Não ia Em que ele está É isso E ali a outra O que está a acontecer Neste momento Está a acontecer Noutra dimensão Porque ali há uma linha temporal paralela São matéria Só Matéria é do teu consciente Se estás a ver o que seja Mas tu vês Há aquele momento E podias experienciar Toda uma vida Então só Podias te imaginar Eu podias chegar Então o que tu me estás a dizer Basicamente É que existe É um metaverse No sentido Zuckerbergiano do termo Não Porque tu Só Tu estás Imagina Tu podias Tu vais Tu experiencias uma cena Tu estás lá De facto Mas aquilo não tem Qualquer repercussão Ou seja É um escapismo Só é uma alienação total Podemos assumir Que há infinitas dimensões E que não tem problema Tu estragares uma das linhas temporais Ai não Não é por empatia É que se fosse Ele só vai lá para se divertir Não é para se divertir Pronto Mas então Também é para me divertir É para viver Como são infinitas Podes experienciar várias formas Nunca te pensou Eu estive aqui Neste lugar E queria ter feito isto De maneira diferente Pronto E fazias Mas depois Quando voltavas Não aconteceu nada Diferente Mas então Era só uma cena Por vezes era viver lá Para sempre Então Então isso É uma fantasia Dimensões infinitas Dimensões infinitas Mas só podes ir para o passado É isso? Só podes ir para o passado Ah Portanto Só tens capacidade De viajar Para momentos que viveste Para linhas temporais Que estejam Perfeitamente sincronizadas Com a tua E que viveste Sim 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 Pronto Imagina Voltar atrás E como nós fizemos No primeiro episódio Tem que ser basicamente Uma linha A cada momento E conseguir ver o impacto Que se teria à frente Mas Não Tu cada vez que visitas Visitas uma linha temporal diferente Porque tem que ser uma Que seja toda em paralelo Com aquela em que tu estás Originalmente E que só muda Depois tu ires E voltares E não podes lá voltar Ou Podes lá voltar e ver O que é que mudou no mundo Pois foi isso Que eu disse ainda agora Ah desculpa Sim mas no teu mundo Já Mas no teu mundo Tipo No teu mundo continuava tudo igual Mas tu podes voltar àquelas Só ouvir Mas espera aí Mas tu disseste Desculpa Mas a minha ideia é partir Calma O que é que é uma ação? Imagina O que ele disse Uma ação é a coisa menos Menos precisa que há Pronto então Tens duas horas Óbvio Pronto tens duas horas Mas o que eu estava a dizer é Tu Tens que ir a um passado Completamente sincronizado Com o teu presente Ok Porque tu disseste Só podias ir ao passado Só podias ir ao passado Porque Ou seja Se tu fores ao teu presente Não estás a revisitar Algo que já viveste Ou a ideia é só podias viajar É que assim não é diferente Viagem espacial Tipo Avengers Mas a cena é Isto é uma É Tu podias fazer alguma coisa Porque imagina As coisas Estás a ver Tipo Tu estás na tua realidade Mas tu nunca te questionaste A dizer Se isto acontecesse Nesta altura Estás a ver Como é que seria Tu não vais viver isso E como é que tu sabes Como é que seria Porque fazias Imagina Porque experiencias isso tudo Imagina Bebe Hitler Estás a ver Sim Pronto E tu podias ver Como é que era o futuro Depois disso Não podias fazer nada Estás a ver Aquilo não era a tua realidade Mas tu vias Como é que o mundo Eu estou é curioso Tu vias bro Vias Estavas sentado a ver Vias bro Vias Estavas a ver E tu voltavas para o teu mundo E pensavas Já Ainda bem que isto não aconteceu Porque apareceu um gajo Pelo com o Hitler Estás a ver Pronto Imagina Mas depois podias voltar E tentar matá-lo de outra maneira Não era outra Sim podias estar sempre A tentar Ou matá-lo numa idade diferente A ver como é que Isso pôs para o futuro Imagina E isso era fixe para o futuro Porquê? Não a matar o Hitler Mas tu podias errar As vezes que quisesses Até tipo Acertares na vez E isso Mas a tua realidade Não se alterava A tua realidade Imagina Tu resolvias Uma outra realidade É isso Tu sempre disseste Que a tua realidade Não ia ser alterada Mas imagina Um cientista qualquer Sim Que está Que essa pessoa Realmente pode mudar Alguma coisa E está a fazer um cálculo errado E tu não está a tentar Tantas vezes aquele cálculo Até acertar Mas isso não importa Oh Castro Não porque tu nunca vais ver o futuro Ou seja Se estás a alterar Tu nunca vais ver o futuro Da tua linha temporal Não mas não estou a falar de mim Estou a falar de esse gajo Que tivesse a sequela O mundo era muito melhor Não era bro Porque o mundo Aquilo que tu estás a conseguir Como o mundo Não é só o tempo É espaço também Mas quando estás nessa cena O mundo para Oh mas não interessa Se para Porque parou no teu presente E no teu presente O passado já aconteceu Ok Doctor estranhos Ok Estou a perceber Estão a perceber em calo? Mais que não O problema O problema de teres entrado Nesta derivativa É que isto já foi Mais do que experimentado E interiorizado Não é? Está bem Eu não posso criar E experimentar coisas novas Que já foram experimentadas Claro Experimentar coisas novas Que já foram experimentadas Sim E experimentar coisas novas Eu acho que tu tens criatividade suficiente Para pensar Olha a aspect checker Eu vou vender a A Marvel A Marvel A Marvel A Netflix A Netflix A Netflix já vai acabar A Netflix A Netflix A Netflix já vai acabar E eu You even lift bro E é uma Netflix Isto lembra-me de uma pergunta Que te queria fazer Está há uma reflexão bro Netflix Já tens a Netflix Para tens a Netflix Diz-te desculpa Uma pergunta que te queria fazer Faz irmão Tu hoje no Discord Quem quiser Vá seguir Não é vá seguir É entre Entre Entra no Discord O link também está na descrição Tu perguntaste Como é que estão Os criptobros do grupo Porquê? Porque ouvi Ouvi o A dizer que ia ir Para tocar a casa Estava a vender o calmo Também já Porque tinha Perdido todas as poupanças No Um abraço Se estivés a ver isto Daqui a 5 anos Como é Eu vou ter que censurar O nome Foda-se Ele não chama Mas tu conhece-lo Por esse nome Mas ele estava A hipotecar Porque tinha perdido tudo Ou porque queria Meter mais dinheiro Não porque acho que Perdeu o guito E muita gente Eu vi muita gente E estava treino Tipo Crypto Crash Sim E isso aconteceu Eu gostava de saber Qual é que era a tua E aí acho que Eu vou lá A dar a sua A dizer que perderam O baguito Outros a dizer que Já perderam muito Mas vão levantar Porque me querem perder mais É claro Depois é que Começa a ter a gente A tirar dinheiro E começa a ter a gente A perder É É que não funciona Com as ações Se funciona Exatamente a mesma coisa Só que toda a gente É relativo Ah sim Não é porque o Zé Está a tirar Sim mas se tiverem Muitos Zé Está a tirar Não é É diferente É a raia É a raia É a raia É a raia É que importa São as chamadas Wells Sim porque é assim Quando aquilo deixa Um bocadinho Deixa de ser um ativo Atrativo Largam E depois há muita gente Mas voltam a comprar Atenção Mas não que saibam Necessariamente Todas o que estão a fazer Mas achei engraçado Tivessem perguntado isso E lembrou-me a Netflix Porque a Netflix Está num mínimo De vários anos E provavelmente Não vai subir Não é a Netflix Porque está basicamente A ir ao charco Sério? Então O que é que a Netflix Tinha? Monopólio Da Da distribuição Em streaming Basicamente Mas a Netflix Continua a estar na vanguarda Não? Não Não Porquê? A Disney Plus Tiraram o que a Netflix Distribuía A Netflix Depois começou a produzir Conteúdo autónomo E as outras E as outras empresas Viram Esse conteúdo é nosso Nós podemos aproveitá-lo para nós Já que o teu modelo Funciona tão bem Mas a Netflix Não tem nada Tudo que é da Disney Acabou Está na Disney Sim HBO A Amazon está melhor Está mais Streamio pessoal HBO Fox HBO Fox Etc Estão na HBO A Amazon também é muito grande E a Amazon por exemplo A DC está na HBO bro A Amazon pode perder Por causa do dinheiro Que lhes apetecer E mesmo assim Tem títulos fortes Em termos de distribuição Não é assim tão forte Não Não Mas olha Vou dizer uma coisa Eu streamio Sim está bem Mas estamos a estar A falar da empresa Isso é engraçado Porque isto agora Está aí tudo ao charco Não é? Pô mas como eu não faço ideia Não é engraçado Que tenha chegado o cripto E não o mercado no geral Sim Mas como ouvi Já está atingindo Níveis de Covid Sério? Sim Pois mas pronto Mas isso E aliado Até foi o meu pai Eu soube disso pelo meu pai Que me disse Olha já Um pai Nas ações Meu pai está sempre a meter dinheiro Nas ações Não em criptomoedas Mas em ações Coisas de homing Mas eu por acaso E depois Depois fui chegar na TV Pá agora é assim Se tu me disseres Que é um Pá eu não faço ideia Se me disseres Este é um problema Mas não faço ideia Se é um problema não É normal O meu pai disse que é normal Eu estava a acontecer Essa merda Agora não é na cripto Mas no mercado em geral As coisas tipo Sobem, descem, sobem, descem Sim, sim Agora se descer Agora se descer tudo Estás a ver Vai haver muita gente A perder muito dinheiro Sim E vai haver muitas empresas A ir ao charco É Mas é engraçado É engraçado Porque ninguém estava à espera Disso, certo? Há pessoas que Isto era bastante Previsível Nunca sabes bem Mas há sempre pessoas Que dizem que isto ia acontecer Claro Mas a cena é Não há ninguém que vá acertar Em todos os eventos Macroeconómicos Isto Este crash Era de certa maneira Previsível No sentido em que Quando tens algo A subir muito Vai ter grandes descidas É o que eu estou perto a dizer Há ciclos que são naturais Só que às vezes Há um tão grande Depois recupera E depois depende também Da natureza Daquilo que estás a falar No caso da cripto Por exemplo Dava muito Dava muito jeito Não Era interessante Que a Bitcoin Fosse à vida Porque não tem valor nenhum Não tem utilidade nenhuma Era interessante se fosse Porque é uma coisa Que sustentou este O crescimento deste Mercado durante muito tempo Mas isso não importa Fiquei só mesmo curioso Com o que tu tinhas dito Relativamente Então porque eu sei Que há pessoas Que nos veem Que metem Gating em criptomoedas Sim, sim E como ouvi que aquela merda Foi toda do caralho Fiquei tudo contente Dizendo que estão cabrões Como é que estão De desistos de merda Achas bem As pessoas Aquilo As pessoas metem ali Esperanças Olha, esperanças É assim De onde se lá está É uma decisão Com risco E tens que saber Calcular risco Estou contente Que os meus brosinhos Percam dinheiro Claro Só manda aí a boquinha Tipo Eu queria mesmo Que alguém me explicasse Só que o problema Quando vem de mim É que as pessoas Pensam que era no gozo E eu queria mesmo Que alguém me explicasse O que é que se passou O que é que se passou Então é assim Uma queda geral da economia Os grandes investidores A raia graúda Começa a retirar dinheiro Dos ativos Que consideram Que têm mais risco Criptomoedas Mas há vários Mas criptomoedas Em particular Mas porque está Tudo em baixo Começam a tirar Dos que têm mais risco E a ir segurando Os que não têm Mas atenção Eu não estou a dizer Que a raia graúda Sabe o que está a fazer Porque não Aliás Ainda hoje falava Com um amigo meu De um estudo Que fizeram Em que puseram Chimpanzés A escolher ações E os chimpanzés Foram melhores Do que Uma porcentagem absurda Acima de 80% Dos fundos de investimento Ok Os lobos do Wall Street Desta vida Portanto Aquilo é Gambling profissional Como já falámos aqui Pai há um ano e meio Mas o Mas há estratégias Há coisas que funcionam E outras que não funcionam Agora vai tudo Agora vai tudo ao charco Claro Se é orientado ao lucro Só Fica vidrado Mas as coisas podem correr mal Porque depois queres Há ganância A boa vida O problema disto É sempre a ganância O facto de perderes dinheiro agora Depende da altura Em que entras no mercado Podes ter muitas áreas Não sei o que É em parte ganância Significa que compraste Compraste ativos A um preço muito elevado E que não tens Controle emocional suficiente Isto atenção Estou a fazer aqui Um julgamento Mas pode não se aplica A tua gente Depois não fiques em pânico Quando aquilo acontece Tu percebeu Se é alguém que de facto Esteja desesperado Como isso Mas há muita gente Neste momento Que está a dizer Saldos Saldos? Saldos É comprar barato Comprar barato Aquilo que Tu Porque imagina Há coisas Imagina Numa bolha de mercado Agora é que está bom Para comprar Numa bolha de mercado Não é tipo aquela cena Comprar barato Vai ficar Exatamente Mas Isto agora Tornou-se um podcast Financeiro Na bolha de mercado Há muita coisa Que vai ao charco E que não chega Entendes? Há muita coisa Que na bolha Está a um preço Completamente insuflado E quando a bolha Arrebenta nunca mais Recupera Até Já não sei qual Era para aí Intel Intel Nunca chegou E estamos a falar De 2000 2001 Nunca chegou Ao preço Em que esteve Na bolha Na bolha Do .com Do digital Houve uma bolha Em que Intel Subiu tanto Que nunca Nunca mais recuperou Houve muita gente Que comprou isso Que mesmo que tivesse Guardado destes anos todos E normalmente Guardar uma Uma ação dessas Esse tempo todo É seguro Nunca lás chegou Não Estou a perceber É marado bro Eu acho que uma cota Dá algo é para estar Em All Street Então Não sei Acho que dava Não sei Se ele tivesse tido ali Uma Uma adolescência Uma infância mais fácil Sim Para se poder dedicar A coisas que gosta Sim Acho que o gajo Por causa Ele é muito inteligente Tem esta cena Street Smart Mas imagina Para tu dizeres isso É porque Ele gosta De ganhar dinheiro É uma coisa Completamente legítima Eu acho que ele não sei Claro que ele gosta Foda-se Ele trabalha Para ganhar dinheiro O meu pai trabalha Para ganhar dinheiro Não O que eu quero dizer É que há pessoas Orientadas Para o dinheiro É Não Ele é fino Ele tem mesmo esta merda Claro que já perdeu E também estamos a falar De quantias Não é Nas casas Dos 5 dígitos Estamos a falar De quantias Mas Não sei É um gajo É um gajo Que tem Tipo Tem calma Estás a ver Por exemplo Passando aquele no Sporting Que ele fez gig No Sporting Eu acho que foi Tipo Brilhante Porque Mais dia Menos dia Claro que as ações De Sporting Iam subir Quando ele comprou Quando estava lá o Godinho Estás a ver Comprou ações Que o Sporting Estava no lodo Claro que o Sporting Sendo uma instituição Que é Eventualmente aquilo Ia subir Sim Mas ele tem que vender É por aí Então podia dizer Ah não Ainda pode subir mais E depois não sobe Não, não, não Isso aí foi inteligente Sim, sim, sim Mas o que te estou a dizer é Eu estava sempre a dizer Que o Sporting fosse campeão Sim, sim, sim E muito bem E muito bem E muito bem Mas imagina Isso obviamente Foi uma ótima decisão Incontestável Mas Quem toma muitas decisões dessas Acaba por falhar Sim, não, claro Sim, não é isso Mas eu dou valor Não, mas eu penso Claro que sim Mas eu dou valor Pessoas que não têm escolaridade Estás a ver O meu pai neste caso Tenho nome Mano, são bem finas São finas Já são bem Tipo, imagina A minha mãe é académica Tem estudos Estudou Estás a ver Tem um curso E só Mano, o meu pai É muito mais rato que ela Estás a ver O meu pai é rato O meu pai O meu pai Tipo, foi meter um turbo Agora o Audi fodeu-se O gajo começou logo a espingardar Ah, isto, o turbo Não sei o que O meu pai é o caralho Fui à loja da Audi Estás a ver Comprou um turbo Em vez de ser 400 paus Para o turbo do Audi Fui comprar um turbo A 50 paus Mas a questão não é Funciona? Funciona Já está O Audi impecável Não, mas Daqui a 2, 3 anos Vai estar igual Estás a ver O que foi a faca? O meu pai vai vender o Audi Por isso Street smart É que tu não podes dizer É que tu não podes dizer De um evento recente Relativamente à mecânica Ah, é que funcionou Não, não O pai já se falou para mim A semana passada Domingo Virou-se para mim E disse assim O que é que tu achas De eu ir à Alemanha Buscar um carro? O pai vai Quando eu ia ver cá Sabes que eu posso comprar Uma máquina Por 20 mil euros O pai Comprar a máquina que quiseres Fazes-te muito bem Estás na reforma já quase Chegou à Alemanha Só que o Audi Não vai até a Alemanha Ele vai de avião E traz o carro para cá Não, mas eu estava a pensar E... Mas vai de... Ah, eu com um amigo A minha mãe E depois a minha mãe Trazei o Audi Coitado Então, mano Eu ia-me passear Para os dois Bonito Ah, mas é fino, mano Pronto É fino É calmo de dolor Mais uma vez Quem quiser o pai do Castro No podcast Tem que deixar comentário O pai é fino O padrinho ia aprender Muito do meu pai Tens alguma coisa Que queres dizer Sobre o Burnout A Burnout Eu quero pedir Alguém que desenhe Para desenhar A Burnout Era fixe, não é? Sabe-se que ia ser tu Para estar Não, mas já me deu Quem desenhar A Burnout O Fact Checker Pois, mas já vai haver E a tocha humana A gente mete os desenhos Aqui atrás Ali Sim É justo? É justo É justo Por isso quem desenhar Podem mandar E as gente Se mandarem muitos desenhos Eu vou escolher o melhor Nós vamos escolher o melhor Ou quem ainda é mais Fica ao desafio Fica ao desafio Comportem-se